A 3L O Enrique da Turma é o rei, mas acabou, porque Eu já cheguei, ó, diga, estou tramado, com o QI sempre elevado O tu é tipo, grávida e tipo velica, ouçam todos Vou dar-te uma dica, podem não saber jogar nada Mas fez tudo nesta jornada O Oliveira joga caldo Só gasta dinheiro em PayPal O Pepe não sei se é muito bom Agora curtam lá o são O Gui é o rei, não respeita nenhuma lei O Xurman é o rei, são sempre amigo para o Casião O Ricardo nunca tem bateria Sem ele eu ninguém teria O Sário no Pascal é o maior No curso é o maior O com a sua glock Nunca acabou seu setor Liado o grande jogador Mas diz que faz a pintor Sérgio é cheater No CS ganhar de 6x4 é o que acontece Luga também faz Vibílios Sabe o que é Latínismo Poder junto Já me intriga Nunca precisa de equipe Jun Única Capoeira Que tenha Sua própria Código Dos amigos Peña e Ivan Pero lamenta Que se prende o coração Ela La vida É assim Pero eu digo Siempre Que sim Espero que Le dava Costado Lamento Mucho Já Ter terminado Tchau